Os Estados Unidos perceberam, muitas empresas tiveram que fechar a porta por ordem de curfew, de fechamento mesmo, não tinha disputa por liderança no mundo ou uma grande crise no mundo financeira, houve em seguida um grande conflito armado. E isso é dito por diversos especialistas, não é só por mim não, tá? Isso muitos especialistas que só trabalham com isso dizem olha, a taxa foi muito baixa foi o momento em que foi colocada. É um partido mais populista, um presidente mais populista que vai usar essa questão. Tudo bom, pessoal? Vamos falar hoje sobre um assunto que talvez as pessoas não vão gostar muito porque nós vamos entrar aqui numa linha de raciocínio. Eu vou deixar a conclusão para que cada um chegue à sua própria forma de convencimento. Eu vou deixar para vocês mesmos decidirem o que vocês acham sobre essa situação e eu peço que vocês comentem aqui o que vocês acharam disso, né? Se esse raciocínio tem uma lógica, se esse raciocínio não faz o menor sentido, se eventualmente as coisas são diferentes. Eu queria que vocês me falassem sobre isso aqui embaixo para a gente ter um debate bacana e de repente aí a gente até tem uma informação diferente daquela que a gente tem. Então vamos lá. Eu fiz aqui um relatóriozinho, fiz alguns tópicos para eu não esquecer de tocar em nenhum deles, mas antes eu quero falar uma outra coisa aqui para vocês. Eu recebi, de anteontem até hoje, eu recebi algumas mensagens me perguntando sobre essa questão do Premium Processing no EB2, se é possível fazer isso. Sim, houve uma legislação nova agora, uma regulamentação nova agora, mas assim, ela está muito nebulosa para a gente falar alguma coisa. E eu tenho receio de criar alguma expectativa nas pessoas e as coisas não serem exatamente assim do jeito que elas são. Então vamos deixar acontecer, vamos deixar isso aí ser oficializado, vamos deixar aí a própria USIS lapidar um pouco mais, porque da forma que ela foi colocada, ela deixou bastante pontas soltas aí, dúvidas, que eventualmente a gente pode falar alguma coisa para vocês e de repente não ser exatamente isso que eles quiseram dizer. Então eu vou esperar mais uma semana aí, porque eu quero ver se eles vão se manifestar de novo, eles devem se manifestar de novo, quais vão ser os seus critérios para isso, quais vão ser os seus critérios de encaixe para isso, e aí eu vou trazer aqui para vocês um vídeo completo, quando a gente tiver realmente solidez do que realmente está acontecendo. Mas existe sim essa possibilidade aí de vir essa questão, e eu quero falar para vocês quando nós tivermos a certeza absoluta de como vai ser processado e como será, e quais são os requisitos e aonde isso vai ser efetivamente autorizado. Vamos lá, vamos falar aqui sobre economia agora, mundial, algumas coisas que as pessoas têm falado sobre essa questão do conflito. Eu ontem fiz uma palestra, um workshop, junto com a consul Carolina Bernardes. Carolina é minha amiga pessoal, adoro a Carolina, uma pessoa extremamente inteligente, tinha 90 e poucas pessoas ali inscritas no workshop e alguns alunos dela, inclusive. Muito bacana, foi um tópico muito legal. E eu trouxe ali um debate, né? Até onde as pessoas estão enxergando o conflito com o real propósito deles? Será que esse conflito realmente se trata de um interesse territorial entre Ucrânia e Rússia? O porquê que até agora os Estados Unidos mandam arma, mas não manda? Manda arma, mas não manda pessoas? Como é que está essa situação? Estados Unidos manda armas, mas não manda pessoas? Não manda soldados? A Ucrânia lutando bravamente para subsistir. Muitas pessoas contra a Rússia. Muitas pessoas acreditando nesse cenário que foi pintado aí. Então vamos lá, eu quero trazer para vocês aqui uma linha de raciocínio e vou deixar vocês chegarem à própria conclusão de vocês. Em 2018, nós tínhamos várias teorias de bolhas dentro dos Estados Unidos. Bolhas econômicas, bolhas no mercado financeiro, bolha no dólar, pressão muito grande, principalmente da China, para que o dólar perdesse o seu valor, negociações da China com a Arábia Saudita para que a cotação do petróleo fosse feita em Yuan, diversas situações ali de pressão em 2018. Em setembro de 2019, começou a tal da pandemia. E vocês lembram que realmente começou em setembro de 2019. Muita gente vai falar assim, não, Daniel, isso aí foi em março de 2020. Março de 2020 foi quando começou efetivamente no Brasil. Inclusive, estava no Brasil em março de 2020, com várias palestras marcadas e foram canceladas. Eu acabei voltando para os Estados Unidos no começo de abril, porque cancelaram todas as palestras, justamente porque tudo começou a fechar. Então, foi setembro o início da pandemia. E junto com o início da pandemia, muitas pessoas começaram a ficar naquela expectativa, olhando lá para a China, vendo onde estava indo para o mundo, aí depois foi para o Reino Unido, Europa, e aí começou aquela... Estados Unidos, e aí começou a espalhar para todos os lugares. Mas foi em setembro de 2019. Em 2020, quando tudo já estava em caos por causa disso, os Estados Unidos começaram, e aqui que eu quero que vocês entendam, tá? Eu falei uma coisa histórica para vocês entenderem, e aqui começa efetivamente o raciocínio. Os Estados Unidos perceberam, muitas empresas tiveram que fechar a porta, por ordem, né, de curfew, de fechamento mesmo, não tinha... À noite as pessoas não podiam sair em Miami, e várias outras cidades, e isso foi virando um caos. As empresas, os restaurantes, os shoppings, as lojas, começaram a não ter clientes, começaram a ter problemas, e começaram vários planos do próprio governo americano de auxílio nessas pessoas, os PPP, os estímulos-cheque, e por aí vai, né, o seguro-desemprego, uma série de coisas. E foram vários pacotes que foram criados do governo. Nessa época, entre 2020 e 2020, e final de 2021, o governo americano teve que injetar quase 4 trilhões de dólares, imprimindo o papel mesmo na economia americana. Então, quer dizer, se você for olhar, o PIB dos Estados Unidos é quase 21 trilhões de dólares, né? Os Estados Unidos teve que imprimir um quinto de dinheiro a mais para colocar dentro da economia, para sustentar isso e evitar uma quebradeira absurda, uma quebradeira geral dentro dos Estados Unidos. E realmente teve um efeito muito bacana, e eu havia dito para vocês, quem se lembra desses meus vídeos lá de 2019 falando isso? Olha, nós vamos ter mais quebrados do que mortos, e nós vamos ter uma inflação gigantesca no mundo inteiro. Muita gente dizendo, não, de forma alguma, não teremos. E justamente naquela época, o ministro Guedes, ele jogou a taxa de juros do Brasil lá no chão, batendo recordes lá embaixo que ela estava. E eu falei nesse vídeo, se vocês quiserem, vão lá, vamos olhar lá no meu canal, vocês vão lembrar desse vídeo falando, olha, isso vai trazer uma inflação absurda para dentro do Brasil. Nós tivemos aqui dentro dos Estados Unidos, empréstimos a fundo perdido, nós tivemos aqui dentro dos Estados Unidos, dinheiro que foi colocado na mão de famílias, e de certa forma até foi justo, porque os estímulos-cheques foram para todo mundo, né? Não foi só para os mais necessitados, então foi também para aquelas pessoas que pagavam impostos. E quem fez declaração de imposto de renda em 2018, 2019, 2020, recebeu o estímulo-cheque. De certa forma, isso é justo, mas isso gera um prejuízo gigantesco para o cofre público, tá? E gerou também a inflação, porque as pessoas que, até aquelas que não precisavam do dinheiro, acabaram recebendo esse dinheiro e iam fazer o quê? Poxa, eu não preciso desse dinheiro, então eu vou comprar um carro novo, vou comprar um bem novo, vou comprar uma coisa diferente, vou comprar um... E acabaram gastando mais, consumindo mais, do que efetivamente consumiriam se tivessem, não tivessem recebido isso. Em 2021, eu falei que os Estados Unidos tinham colocado muito dinheiro na economia, e que, historicamente, vocês vão lembrar desse vídeo também, cada vez que houve uma grande disputa por liderança no mundo, ou uma grande crise no mundo financeira, houve, em seguida, um grande conflito armado. Não necessariamente uma grande guerra, em alguns casos, sim, uma grande guerra, mas toda vez, historicamente, que houve uma disputa de poder, ou uma grande crise mundial, houve um grande conflito armado na sequência. E eu falei isso pra vocês e disse, inclusive no meu vídeo, que uma guerra seria conveniente para os Estados Unidos, em razão de terem impresso aqui 4 trilhões de dólares e colocado isso no mercado. Por quê? Porque essa conta vai chegar, essa conta iria chegar em algum momento. E veio esse conflito, né? E eu falei isso ontem, naquele workshop que eu fiz com a Consul Carolina, essa guerra era muito conveniente pra pagar contas, né? Se a gente for olhar, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo, muita desinformação, cada um fala, não, morreram 15 mil soldados russos. Aí outra mídia fala, não, foram só 5 mil, só 5 mil, 5 mil é muita gente. Não, mas agora não são mais 5, são 10. E assim vai essa guerra de desinformação que a gente realmente não sabe o que realmente é real ali, né? E talvez a intenção seja essa, que a gente realmente não saiba o que realmente é real. Então vamos olhar pra área mais fria, né? Porque as pessoas estavam falando, Poxa, mas esse conflito tá sendo péssimo pro mundo. Vamos ver se foi realmente péssimo pro mundo? Porque eu tava dizendo, isso é péssimo pros países da Europa, né? Pra alguns países da Europa, principalmente a Alemanha e França. Mas será que é realmente péssimo pra economia de outros países? Vamos lá. Por causa desse conflito, que eu vi o presidente Biden apagar esse conflito com gasolina, ele tava tentando acalmar o fogo com gasolina. Até agora, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que vários países da Europa, incluindo outros países fora da Europa, como Japão, Austrália, Taiwan, compraram, já foram assinados contratos com os Estados Unidos, com a indústria bélica americana, 1.2 tri de dólares para comprar armamentos de defesa e novos aviões. Aí as pessoas falam, Poxa, mas Daniel, os Estados Unidos estão ajudando os países a doarem os seus caças, que são de origem russa, a Ucrânia se defender. Sim, está estimulando, condicionando isso. Olha, você doa os seus caças e eu vou vender pra vocês, com preço diferenciado, os nossos caças americanos. Caças americanos usam mísseis americanos, manutenção americana, técnicos americanos, engenheiros americanos, e esses caças vão durar 20 anos. Ou seja, você vende um carro da Volkswagen pra alguém, esse carro da Volkswagen não vai usar peças da Chevrolet, por exemplo, né? Então você vai ter que comprar essas peças de reposição dos Estados Unidos por mais 20 anos. Então não é bem assim como as pessoas estão falando. São todos bonzinhos. Não são bonzinhos, é interesse comercial. Outra questão, que talvez as pessoas também não tenham visto, foi assinado um acordo, agora, semana passada, entre Estados Unidos e União Europeia de fornecimento de gás até 2030, tá? Ou seja, por mais 8 anos. Esse contrato, se vocês pegaram, eles são 70 metros cúbicos, alguma coisa assim, eu lembro que o número era 70 nesse primeiro ano, seriam 15, e os outros 55 até 2030. Esse contrato, no valor total, com o preço do metro cúbico do gás, hoje, ele representa 3.83 de dólares, tá? Então quer dizer, se os Estados Unidos emitiu dívidas e imprimiu papel de 4, 3, o ano passado e retrasado, bacana, essa conta está paga até 2030 só com esses contratos de gás, tá? Sem falar no contrato de armamento e sem falar nos outros que vão vir a partir de agora e em decorrência disso. Outra coisa que eu acho que é importante as pessoas também entenderem é que todo mundo está falando, né? Poxa, mas o dólar está caindo, o dólar está caindo, o dólar está caindo, o Estados Unidos está quebrado. Não é bem assim, eu mostrei aqui para vocês. Esses contratos, todos, são assinados em dólar, eles são pagos em dólar e agora os contratos foram assinados, mas daqui a pouco, eu diria para vocês daqui 3, 4, 5 meses, esses países que assinaram esses contratos vão precisar de dólares para honrar esses contratos, para pagar esses contratos, para pagar esse gás, para pagar esse petróleo, para pagar esse armamento, ou seja, toda essa enxurrada de dólar que foi colocado no mercado por causa da pandemia, ela vai ser absorvida pelo próprio mercado e esses países vão comprar dólar e precisar ter dólares dentro do seu caixa para poder honrar esses contratos. Então, eu acredito que essa ilusão de que o dólar está caindo e vai continuar caindo por muito tempo, eu acho que é uma mera ilusão. Posso estar aqui equivocado, mas não faz o menor sentido e esse jogo é um jogo de xadrez onde o governo americano já vem jogando muito bem esse jogo de xadrez pelas diversas tentativas de outros países tirarem a liderança mundial dos Estados Unidos e desdolarizarem as cotações internacionais. Não acredito que isso vai acontecer, principalmente em razão desse momento agora. O que isso impacta no Brasil? Bom, eu acho que esse dólar baixo, entre aspas, ele não vai durar até agosto, não acredito que ele dure até agosto. Então, se você pretende comprar dólar baixo, fica de olho por enquanto, porque ainda os países não estão precisando comprar dólares para honrar esses contratos, mas esses contratos já existem e esses países vão precisar em algum momento. Então, eu acredito que até agosto não deva durar. Outra coisa, taxa de juros absurda do Brasil. O Brasil precisou jogar a taxa de juros lá em cima porque, obviamente, a inflação estava um absurdo, as pessoas aí torrando dinheiro que não tinham e na de implência indo lá para cima. Infelizmente, a cultura brasileira nesse sentido é muito ruim e a taxa de juros foi errada. É nítido isso agora, apesar do ministro Guedes não dizer olha, erramos na mão aqui porque colocamos a taxa muito baixa num momento em que não era para ter uma taxa tão baixa assim e isso é dito por diversos especialistas, não é só por mim não, muitos especialistas que só trabalham com isso dizem olha, a taxa foi muito baixa para o momento em que foi colocada. Isso vai gerar recessão e quando a gente fala em recessão nós estamos falando em mais quebras de empresas, mais desemprego e lembra que nós estamos no ano eleitoral, o que isso acaba sendo extremamente perigoso para eleger aí um partido mais populista, um presidente mais populista que vai usar essa questão e vai se justificar e se vitimizar dizendo que ele vai ser o salvador da paz, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí. E por último, eu converso todos os dias com empresários, eu faço parte de grupo de empresários, não só empresários brasileiros mas de vários outros lugares, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu converso com muitos empresários americanos, todos estão muito desanimados com esse cenário do Brasil. Primeiro por essa guerra política, dessa polarização política que existe no Brasil, onde o governo não consegue fazer nada, o governo tenta fazer alguma coisa, ele é barrado de um lado, aí o outro lado tenta fazer alguma coisa, ele é barrado pelo governo. Aí vem o Supremo e barra todo mundo e isso gera uma instabilidade política, uma instabilidade econômica e principalmente uma instabilidade jurídica que tem feito muitos empresários perderem a fé no Brasil e muitos empresários estão falando olha, se nós estamos num cenário de recessão, nós estamos num cenário caótico político e um cenário ainda pior econômico, eu não tenho interesse de ser mais empresário, né? E isso vai gerar um desemprego gigantesco no Brasil enquanto as pessoas não entenderem que o brasileiro precisa de empresas, o povo precisa de empresas para ter empregos e entenderem que os empregados precisam ser parceiros dos empresários porque senão eles não vão ter onde trabalhar, daqui a pouco a gente pode ter um país largado literalmente ao poder público porque não vai ter mais empresário que tenha coragem de investir e aportar e acreditar no país então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Deixa aqui embaixo a sua opinião, seu comentário, o que você acha de tudo isso que eu falei, concorda, descorda, obviamente com respeito a gente vai debatendo aqui embaixo tentando enxergar alguns pontos e eu por estar fora da situação e conhecer muita gente que está dentro da situação às vezes eu recebo a informação e enxergo de uma forma diferente. Vamos debater, eu acho que esse assunto é muito importante principalmente num cenário político, num ano político eu acho que é importantíssimo a gente conversar sobre isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.